Boa, vamos ensaiar para conversar Curti, curti, conheço o bar A voz do papo era reino de sacado Sobre o de cera, com o gancho, era marco Fazemos o seu final, só de caíram na água E saíram de cantar Cuaim, 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 cuaim一个 Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. O pátangu milha do Maré do Sou Duda. Perdi, com humility ou samba. No danço eu sou dudo para o Maré do Sou Duda. Toda a vida está bem, ué, ué Olha o que consiste em viciação, vem, vem